Oi, oi, Doc! Aqui é o Will. E hoje nós vamos dar sequência às nossas aulas de teste de triagem neonatal vendo o teste da criptorquidia. Então, bora lá! Doc, dá uma patada nesse vídeo, vê se a questão tenta resolver ela, que no final da aula a gente volta a comentar sobre ela. Teste da criptorquidia. A criptorquidia é uma patologia que afeta 3% dos recém-nascidos a termo e 1 terço de todos os prematuros. No entanto, cerca de 2 terços de todos os recém-nascidos, os recém-nascidos descem espontaneamente até o quarto mês de vida. E por isso, após o primeiro ano de vida, somente 1% dos lactentes permanecem com o testículo fora da sua posição natural. E de todos os lactentes que têm criptorquidia, 80% destes já pode ser diagnosticado ao nascimento. Mas pra gente compreender perfeitamente o que é a criptorquidia e como é que é o seu manejo, a gente precisa conhecer desenvolvimento testicular, quais são as posições testiculares que podem ocorrer e o que significa diestopia testicular. Então, bora lá! O testículo não se forma no saco escrotal. Na realidade, ele se forma no espaço intra-abdominal e retroperitoneal e durante a 26ª semana gestacional, ele vai migrar até a bolsa escrotal. Esse trajeto, ele vai ser guiado pelo gubernáculo, que vai servir como um fio guia pra transportar o testículo do abdômen até o saco escrotal. Assim, a posição natural do testículo é na bolsa escrotal. No entanto, esse trajeto pode ser incompleto. Ele pode sair do abdômen e não chegar nem até o canal inguinal. Ou ele pode chegar ao canal inguinal e ficar aqui no canal ou na região pré-pública. Qual a diferença desses dois casos? Se o testículo ficar no abdômen, ele é impalpável no exame físico. Mas se ele ficar aqui na região do canal inguinal e na região pré-pública, ele é palpável no exame físico. Ou ainda, o testículo pode estar em uma posição completamente ectópica, uma posição fora do curso natural. Ou seja, fora do retroperitoneo, fora do canal inguinal e da região pré-pública e fora do saco escrotal. Quando ele estiver na posição natural, a gente diz que ele está em uma posição normal, o testículo perfeito. No entanto, se esse testículo ficar aqui na região pré-ignuinal e pré-pública, onde ele é palpável, a gente chama de distopia testicular. E uma distopia mais específica é quando o testículo não é palpável, quando ele ainda está no abdômen. Nesse caso, a gente chama, propriamente dito, de criptorquidia. Então, criptorquidia é um testículo não palpável. O testículo está fora da posição natural e ele não é palpável, mas ele está no abdômen. E se ele estiver fora da sua posição natural, ele é um testículo ectópico. Por exemplo, nessa imagem está mostrando um testículo em posição normal, no saco escrotal. Um testículo que está distópico, ele é palpável no exame físico, mas ele não está na posição natural. Então, ou ele está no canal inguinal, ele está na região suprapúbica. Ou um testículo que está no abdômen ainda, um testículo com criptorquidia. E, por fim, um testículo que está fora da posição natural, um testículo na região suprapúbica, região perineal, região femoral, sendo classificado como um testículo ectópico. E, em relação à distopia testicular, que é o testículo fora do saco escrotal mais palpável, a gente pode dizer que ele é retido. Um testículo, quando ele está no canal inguinal e ele não consegue ir até o saco escrotal. Um testículo retrátil, quando ele está no canal inguinal, a gente consegue levar até o saco escrotal, mas ele volta para o canal inguinal por um reflexo cremastérico. Um reflexo cremastérico é um reflexo normal, que faz uma ascensão do testículo para proteger ele, principalmente, contra mudança de temperatura. Então, se estiver muito frio, por exemplo, o reflexo cremastérico, ele retrai o testículo para a região mais superior, para manter a sua temperatura. Esse reflexo cremastérico pode ser testado retraindo o testículo, porque ele vai conseguir vir até o saco escrotal, e ao tocar na região medial da coxa, esse reflexo é ativado, retraindo novamente o testículo para cima. Testículo retrátil é um testículo natural, ele não é considerado como criptorquidia, tá? Testículo retrátil, teoricamente, todos os testículos são, porque todo mundo tem que ter um reflexo cremastérico para poder manter a temperatura do testículo na temperatura ideal, que é entre 34 e 35 graus Celsius. Testículo ascendente é um testículo que desceu até o saco escrotal, mas durante o processo de desenvolvimento do lactante, esse testículo ascendeu para o canal inguinal e ele não retraiu novamente. Então, ele é um testículo que era retrátil, mas ficou preso no canal inguinal. E também tem o testículo evanescente, que é um testículo que sofreu um processo de degeneração por N motivos. Então, ele vai estar muito, muito diminuto. Ele é um testículo que pode ter um saco escrotal, mas ele é muito diminuto. Ele pode ser devido a um processo inflamatório, um processo autoimune, um processo de torção testicular, que teve a morte do testículo. Ele é basicamente um testículo evanescente, que é um tecido morto e vai ficar uma pequeníssima bola, bolinha, no saco escrotal. Então, o diagnóstico de distopia testicular é um diagnóstico clínico. Por quê? Porque diversos estudos provam que a palpação, o processo de palpação, tem uma sensibilidade maior do que a ultrassonografia. A ultrassonografia serve para casos bem específicos, principalmente para diferenciar entre criptorquidia e testículo ectópico. Se o testículo é palpável no canal ignal, a gente chama de distopia testicular. Se ele não for palpável, ele é propriamente dito uma criptorquidia. Não é necessário nenhum exame de imagem para a distopia testicular, tá? Então, o diagnóstico pode ser inteiramente clínico, sem necessidade de exame de imagem. O exame físico no recém-nascido deve ser realizado em todos os meninos, principalmente durante os dois primeiros exames físicos, para a gente ver se esse testículo desceu e se ele continua no saco escrotal. E, além disso, a gente tem que reavaliar o testículo durante as consultas de puericultura, até a puberdade do adolescente. Inspeção dos testículos. Então, a gente vai começar o exame físico inspecionando eles, analisando a sua forma. O testículo naturalmente é assim, ó. Dá para perceber que os testículos estão aqui. Normalmente, o testículo esquerdo é levemente superior ao testículo direito. No entanto, pela própria inspeção, a gente consegue ver uma criptorquidia. Aqui, a gente está vendo o testículo direito, mas o testículo esquerdo, além de estar em uma posição mais para cima, no caráquidão, o abdômen, devido a isso, esse tecido escrotal aqui, ó, ele mal se formou. É um testículo, é um escroto hipoplásico. Ou a gente ainda pode ter uma criptorquidia bilateral. Nenhum dos dois testículos desceu e, por conta disso, os dois escrotos são hipoplásicos. E como é que é o processo de palpação dos testículos? Primeiro, a gente tem que ver se a gente consegue palpar ele. Como é que a gente vê isso? A gente vai colocar uma das mãos no canal inguinal e a gente vai começar, com outras mãos, a palpar de cima para baixo em movimento de garra. Então, com o polegar na frente, o indicador atrás, a gente vai procurando, vai descendo e procurando os testículos. A mão tem que ficar no canal inguinal para impedir que, quando a gente for palpar, o testículo acenda e fique no canal inguinal. Assim, a gente vai conseguir palpar ele. E, além disso, palpando, se o testículo for retrátil, a gente vai conseguir puxar para baixo e, ao tocar na coxa medial, ele vai acender novamente. E é assim que a gente palpa o testículo. Então, a gente prende o canal inguinal e vai palpando de cima para baixo, até achar nos dois lados. Quanto à conduta de uma criptorquidia? Ou seja, a gente fez o exame físico e detectamos que o recém-nascido lactente tem criptorquidia. A palpação deve ser rotineira durante todo o primeiro ano de vida do lactente. E se a gente detectar que ele tem criptorquidia, a gente vai ter diferentes condutas dependendo se ele é unilateral ou bilateral e dependendo de quantos meses de vida esse lactente tem. Se a criptorquidia for bilateral, a gente tem que descartar distúrbio de desenvolvimento sexual. Sobretudo se tiver um pênis com meato uretral hipospádico, se a criança tiver hipospadia. Por quê? Porque a criptorquidia bilateral com hipospadia pode levar a uma genitália ambígua. E por conta disso, a gente tem que avaliar se realmente é um menino. Se o testículo for impalpável, seja unilateralmente, seja bilateralmente, até o sexto mês de vida, a gente não faz nada. A gente vai apenas continuar acompanhando o desenvolvimento dessa criança. Por quê? Porque ele pode descer espontaneamente durante esse período. No entanto, depois do primeiro semestre de vida, o testículo que não desceu, ele não vai descer. Então, se o testículo for palpável, desenvolvimento normal. Se o testículo for retrátil e palpável, ou seja, a gente consegue palpá-lo no canal inguinal, a gente puxa para o saco escrotal, ele vem, e por reflexo crimatérico, ele sobe, mesma coisa. A gente só acompanha essa criança para ver se ela não vai ter uma criptorquidia por testículo ascendente, que é o testículo que desceu, subiu e não desceu mais. O testículo pode ser retido, que é aquele testículo que está no canal inguinal, e a gente não consegue palpar. Se isso acontecer, depois do sexto mês de vida, a gente vai fazer uma ortopexia, orquidopexia convencional, que é basicamente uma cirurgia para a correção da posição do testículo, convencional, porque ela vai ser aberta. Mas se o testículo for impalpável, a gente não acha ele nem no saco escrotal, nem no canal inguinal, ou seja, essa criança tem criptorquidia, a gente vai ter que fazer uma orquidopexia videolaparoscópica, ok? Então, se o testículo estiver no canal inguinal, orquidopexia convencional. Se ele não estiver no canal inguinal, orquidopexia videolaparoscópica. E quais podem ser as complicações de uma criptorquidia não tratada? Primeiramente, infertilidade. Por quê? Porque diversos estudos mostram que o testículo tem uma temperatura ideal entre 34 e 35 graus Celsius. Testículos que estão com 37 graus Celsius têm um metabolismo muito exercebado e produzem muitos radicais livres, que é tóxico para esse ambiente de espermatogênese. Por conta disso, na criptorquidia, onde o testículo fica muito elevado, o testículo vai ter uma temperatura maior do que deveria estar e pode levar a um processo de infertilidade por problemas na produção dos espermatozoides. Outras duas complicações são carcinoma de testículo. Testículos que são mais aquecidos, têm metabolismo acelerado, produzem mais radical livre, têm mais dano celular. E isso predispõe esses testículos ao desenvolvimento de carcinoma ao longo da vida. Outro processo que também ocorre em maior quantidade em indivíduos com criptorquidia é torção testicular. Quando comparado dois testículos, onde uma pessoa com testículo normal ou com criptorquidia, há uma tendência maior de ter torção testicular em indivíduos com criptorquidia. Outro problema é hérnia inguinal, porque esse testículo pode ser preso lá no canal inguinal, pode sofrer uma certa pressão, pode trancar esse canal e esse testículo pode ficar sem vascularização. Então ele vai morrer. Basicamente é o mesmo processo da torção testicular, que vai levar à necrose por falta de vascularização, mas aqui devido à hérnia inguinal, ele vai ficar preso no canal inguinal. E agora que a gente viu tudo sobre criptorquidia, vamos resolver aquela questão do início da aula. Os testes de triagem separam as pessoas que estão aparentemente bem, mas apresentam uma doença ou um fator de risco daquelas que não apresentam. Sobre estes testes, a senhora alternativa é correta. O teste de triagem de eumitíase é uma triagem seletiva? Sim, a gente viu lá na primeira aula que o teste de eumitíase não está entre os da triagem universal. Então ele realmente é seletivo, que deve ser realizado somente em crianças que vivem em áreas de maior prevalência de parasitose. Perfeito. Essa é a condição para a gente rastrear eumitíase. O teste de triagem prateia é uma triagem universal realizada em todos os neonatos brasileiros? Não por um motivo. Ele não é universal, porque universal é para todos os indivíduos sem critério de seleção. ele é para todos os indivíduos, mas o critério de seleção é a partir dos dois anos de idade. Por conta disso, a gente chama de triagem seletiva. É para todas as crianças lá pelos cerca de dois anos de idade. O teste de criptoquidia avalia a viabilidade reprodutiva do recém-nascido? Não. Ele avalia as condições do testículo. Ter criptoquidia é um comprometimento da viabilidade reprodutiva, mas o teste não avalia isso. O teste avalia a posição testicular. O teste de triagem auditiva é feito no dia do nascimento do bebê necessariamente, visando uma intervenção rápida se houver algum distúrbio. Não. Ele pode ser feito até o terceiro dia de vida, mas preferencialmente antes do nascimento do bebê. Antes do nascimento, perdão. Antes da alta do bebê. Então vamos agora para os flashcards para consolidar bem esse conteúdo. Qual a diferença entre distopia e ectopia testicular? Na distopia, o testículo está fora da sua posição natural, que é a moça escrotal, mas ele está dentro do trajeto entre o abdômen e o saco escrotal. Ou seja, no canal ignal, que ele é palpável, ou no abdômen, que ele é impalpável. Já que ectopia, o testículo está fora da sua posição natural, tanto do saco escrotal quanto do trajeto. A palpação testicular tem sensibilidade maior ou menor que a ultrassinografia. Sensibilidade maior. A palpação é mais precisa para diagnosticar a criptorquidia, por isso a gente nem precisa realizar exame de imagem para poder diagnosticar a criptorquidia. E essas são as referências dessa aula.